De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino Programa com o nosso tema família E hoje nós vamos falar um assunto muito, muito relevante Que particularmente é algo assim que eu quero muito Que faça uma grande diferença na sua vida hoje Porque a pauta de hoje é uma pergunta altamente relevante Sobre como a minha família, nossa família pode fazer missões Muitas vezes essa pergunta Ela não está sendo respondida diariamente Numa prática E hoje é dia da gente pensar nisso Com as queridas pastora Simone Chaves E Jussara Queregato Queridas, muito obrigada Obrigada, querida Estar aqui E com esse tema tão sugestivo Como a minha família pode fazer missões Vai ser um programa maravilhoso E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito Jussara, às vezes a gente pensa assim Bom, eu fazer missões, eu tenho que pegar a Bíblia Abrir a Bíblia E pronto E aí começar a explicar o Evangelho aqui Explicar a palavra aqui E hoje eu queria propor Que isso fosse Essa restrição Cancelada Que a gente pudesse entender Que a nossa atitude Também faz missões Isso é lindo demais Porque assim Primeiro eu acho que a gente tem que Tirar da nossa cabeça Essa coisa de que missões É só quando a gente vai pra África Quando a gente vai pra Fora do país E na verdade missões Começa dentro da nossa casa Às vezes a gente tem um parente Que não conhece Cristo E às vezes a gente não precisa falar Mas as nossas atitudes Elas mostram muito E eu me lembro de um tio meu Eu tenho 13 tios, né? E ele era o único que faltava Se converter E ele se converteu esse ano E eu fiquei muito feliz Porque assim Ao longo desses anos todos Algumas mensagens que ele mandava pra mim E pra alguns de casa Ele dizia sobre a nossa conduta Então às vezes a gente acha que Só o falar Mas às vezes um sorriso teu, né? Às vezes um falar um bom dia Isso faz parte de missões também, né? Você dá um abraço na pessoa Eu me lembro que uma vez eu fui com o grupo Pra uma viagem longa E eu vi uma pessoa assim Triste, na calçada Assim, né? E ele era um travesti E eu falei assim Eu vou dar um abraço nele Eu desci daquele ônibus E eu dei um abraço E ele me disse assim Eu nunca pensei que alguém faria isso por mim Então um abraço Pode salvar uma pessoa Um abraço é missões Então assim A gente aqui na Terra A gente representa Cristo Então assim Nós somos os braços de Cristo Nós somos os pés Nós somos os olhos O sorriso de Cristo Então um sorriso bem dado Bem gostoso, né? Com um bom dia Né, pastora? As pessoas vão olhar pra gente E falar Gente, que bom dia foi esse dessa pessoa? E de repente Quem sabe correr atrás da gente Me explica aqui Esse bom dia que tu deu Qual é o segredo, né? Então eu acho que Falar faz parte Mas as ações também Elas contribuem muito, né? No programa de hoje Você vai se inspirar Eu tenho certeza disso Vai ser edificada Com essas palavras Com esse nosso diálogo Essa nossa conversa aqui E nessa inspiração A gente quer que você prossegue Ninguém vai ir aqui Colocar o dedo em riste E dizer assim Você não está fazendo Isso é algo seu Nós aqui só queremos te inspirar Te convidar A que se você está pensando Que missões É só de um jeito Que você amplie sua visão E que se você Já está entendendo missões amplamente Sabe? O evangelho que não fica só Nas palavras Mas ele também se torna uma ação Então prossiga nisso No espaço feminino de hoje A querida Áurea Nunes A artesã está aqui de novo Com a gente Obrigada Áurea Foi nada Eu que agradeço Áurea, você vai fazer um bloco de notas? Isso A gente vai fazer um bloquinho É Um blocão na verdade Um blocão Vai dar para inspirar ela A poder De alguma forma também Fazer renda com isso? Fazer renda É um presente Mais carinhoso Que hoje Todos os presentes São eletrônicos, né? Fazer um presente Com carinho Com amor Fazer missões? Missões com presente Muito bom O nosso espaço feminino hoje Já que a gente está com esse tema Eu quero deixar essa palavra de oração Para você aí Porque Como é que a nossa família Pode fazer missões Não apenas com palavras? Jesus Ele nos ensinou isso E que essa seja a sua oração Palavras de Jesus Mateus Capítulo 20 O versículo 28 Como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir É lindo isso, né? E dar a sua vida Em resgate Por muitos Que essa também seja a nossa Palavra de oração E decisão No dia de hoje, né? A gente vai para o intervalo E volta já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Música Alegria Para mim